Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Renata Banhara revela que tentou tirar a própria vida e o que revela bala. A personalidade da mídia Renata Banhara fez uma forte revelação em entrevista ao canal do YouTube de Antonia Fontenelle na segunda-feira, 6-8. Segundo a modelo, após sofrer agressões físicas do ex-marido e ter contraído uma bactéria que atingiu o cérebro, ela tentou se matar, mas recebeu a ajuda da sertaneja Simone, que faz dupla com sua Maria. Tomei tudo o que eu tinha em casa. Fiz um coquetel. Pedi perdão para Deus. Pedi para que Deus tivesse piedade de mim e falei Senhor, eu quero dormir e acordar do seu lado. Me tira daqui. Não quero mais sofrer. E dormi. Nesse meio tempo, a Simone, da Simone e sua Maria, estava mandando mensagem para mim. E ela dizia assim, Re, você precisa de alguma coisa? Contou Renata. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.